Você já viu uma empresa ser guiada por um sonho? Muito prazer! Nós somos a Dio. Uma empresa que nasceu de um sonho. Ajudar na construção de um mundo melhor, com pessoas melhores. Assim, tudo o que construímos tem um propósito de realizar este sonho. E como fazemos isso? Simples. Buscamos ser uma das maiores empresas do segmento. Também acreditando que podemos e devemos melhorar a cada dia, agindo como catalisadores do crescimento da economia, da sociedade e dos negócios de nossos clientes. Além disso, temos a certeza de que nosso maior e mais valioso patrimônio são os nossos colaboradores. Por isso, como em uma família, buscamos transmitir nossos ideais para que nossos valores sejam entendidos, praticados e multiplicados. E sabemos que pessoas não vêm prontas. Assim, trabalhamos com programas de desenvolvimento, liderança e mentoring. Garantindo que os talentos de hoje serão os nossos líderes do amanhã. Portanto, hoje, como um dos nossos principais valores, nossa atividade se tornou um ato de servir ao próximo. Possuímos uma clara preocupação em atender as necessidades de todos os nossos stakeholders, pois compreendemos que somos todos interdependentes nos resultados que buscamos. Poucos, efetivamente, estão dispostos a mudar. Eu percebi que eu sou uma dessas pessoas que não só quer a mudança, como está disposto a ajudar na mudança. Uma empresa, ela existe por pessoas. É um contrato, de certa forma, mas é um contrato com a sociedade. Então, é um contrato do fundador da empresa com a sociedade. A Jiu me ensina a cada dia a ser uma pessoa melhor. É que o nosso papel não é só entregar a rentabilidade. Então, eu tenho, antes de mais nada, quando a gente fala de uma empresa sustentável, é que antes de só missão, visão e valores, a gente tem um sonho. O meu sonho é ajudar a contribuir com um mundo melhor, através de pessoas melhores. Com mais discernimento, com mais capacidade de aprendizado, com mais discernimento do certo e do errado. Eu tenho um sonho de ter um mundo melhor, com pessoas melhores. E eu utilizo a empresa para que a gente consiga propagar isso, através dos nossos próprios exemplos. Eu deixo muito claro aqui dentro de que os fins justificam os meios, desde que os fins são justos e os meios são éticos. Então, a partir do nosso discurso, da nossa prática, que está extremamente alinhada, eu já estou, de certa forma, já conseguindo dar exemplo para a sociedade, dar exemplo para as nossas pessoas, para os colaboradores, para os funcionários, para os parceiros, para todo o ciclo que a gente tem relacionamento. Agora você deve estar se perguntando como é que colocamos tudo isso em prática, não é mesmo? Bem, a resposta para esta questão pode ser compreendida por meio das soluções que apresentamos para o mercado. Nossas soluções se baseiam em três grandes áreas de atuação, contemplando diferentes verticais. São elas, Outsourcing, Tecnologia e Consultoria. Nascemos na capital paulista em São Paulo, onde mantemos nossa matriz até hoje, mas já iniciamos o processo de expansão nacional e internacional, abrindo filiais em Barueri, Curitiba e Boca Raton, nos Estados Unidos. Estamos localizados de forma estratégica para atender também a demanda de parcerias internacionais construídas com o know-how de nossa longa história. Tudo isso representa fielmente nossa forma de ver a vida e a maneira pelo qual queremos pautar nossas relações pessoais, profissionais e comerciais. Mas temos consciência que para isso se tornar realidade, será necessário que mais pessoas e empresas se sintam inclinadas a compartilhar o nosso sonho. Assim, aqui vai o nosso convite. Vamos construir juntos um mundo melhor? Dio. Making Business Grow Everywhere.